Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Ontem estive no Shopping Vitória e vim, fiquei muito triste porque as lojas americanas que fazem parte da nossa história simplesmente estavam com as suas lojas, com as portas fechadas, simplesmente saiu do Shopping Vitória. E se você for circular por aí, em outras lojas americanas, você já não encontra absolutamente mais nada, nem biscoito, nem bombom, está tudo fechado, a loja está sendo fechadíssima. E aí eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está aqui no Espírito Santo Foco, olha aqui. Está aqui no Espírito Santo Foco. Esse título, olha só, eles que colocaram o título, tá? Não fui eu, eu apenas vou fazer a leitura aqui, vai melhorar a imagem, olha só. Aqui, Espírito Santo em Foco, está aqui, olha. Então vamos lá. Americanas é despejadas do Shopping no Espírito Santo e fecha a loja em Guarapari. Americanas foi despejada do Shopping Vitória por determinação judicial, conforme confirmou a assessoria na noite dessa quarta-feira. A loja Ancora foi fechada na última terça-feira, 11, e no local foram colocados tapumes. Em Guarapari, a empresa fechou a loja de Muxaba Americanas Express, localizada na avenida Everson de Abreu Sodré, a unidade do Centro, continua funcionando. As lojas americanas estão fechadas por determinação judicial em razão da ação de despejo movida pelo Shopping Vitória. Questionado, o Shopping informou que a ação não tem relação com a recuperação judicial pela qual passam as americanas, tratando-se de processos diferentes. A razão, no momento, tem relação com divergências contratuais específicas. Até o momento, ainda não foi definido o que será feito no espaço. Em nota, as americanas informou que a loja do Shopping Vitória foi fechada por motivos de litígio oriundo de divergências por parte do Shopping, sobre o processo de recuperação judicial da companhia. As americanas estão tomando as medidas judiciais cabíveis e reforçam que o processo de recuperação judicial a impede de efetuar pagamentos cujo evento de origem seja anterior ao início do pedido realizado. Caso dos alugueis de demais estabelecimentos listados, como credores, que estão recebendo normalmente os pagamentos de evento posterior a Rio de Janeiro, conforme determina a RJ, conforme determina a legislação. A americanas orienta que os clientes continuem adquirindo produtos disponíveis em unidades próximas e também no site de aplicativo da marca com a mesma qualidade sempre, disse-se. Por conta do efeito de suspensão de cobrança conferido pela recuperação judicial, as americanas começaram a notificar os shoppings onde tem lojas físicas que os aluguéis, devidos a nós, que os aluguéis, devido até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, 19 de janeiro não serão pagos. Enfim, a loja americana está devendo, é isso aí. De acordo com informações divulgadas pela americanas, o valor total de suas dívidas é de 43 bilhões. E a loja das americanas faz parte da história do Espírito Santo e do Brasil, né? Quem nunca entrou numa loja americana? Quem nunca comprou um bombom na loja americana, né? Então, 43 bilhões distribuídos entre aproximadamente 16,3 mil credores. É importante destacar que esse monte é significamente superior aos 20 bilhões informados pela empresa como dívida bruta no balanço referente ao terceiro trimestre de 2022. A americana teve quase 11 milhões e 5 shoppings. A loja americana deve quase 11 milhões a 5 shoppings no Espírito Santo. Na lista de credores das americanas, quem enfrenta uma imensa crise fiscal no mercado brasileiro, há pelo menos 100 shoppings em todo o Brasil, com valores a receber da empresa varejista. Em janeiro desse ano, uma reportagem do Folha Vitória mostrou que no Espírito Santo as americanas estão endividadas com 5 shoppings. Shopping Vitória, Shopping Mestre Alvo, na Serra, Shopping Mochuara, Shopping Prada Costa e Shopping Sul, em Cachorro de Itapemirim. O valor total das dívidas chega a 10,821,554,55. As administradoras não esclareceram a natureza das cobranças. Enfim, as lojas americanas foram para o Beleléu. Acabou, não tem mais lojas americanas. Não tem. Quer comprar bombom? Vai comprar bombom lá nos raios que o Parta, que não tem mais. Acabou. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais de obrigado. Obrigado.